Eu não sei falar de amor Os contadores sabem Os professores, os motoristas de táxi É só o que fazem O homem com gel no cabelo Este certamente entende tudo do amor E eu não sei falar de amor Os escreventes sabem Os despachantes, os astronautas Desses então nem se fala Os operários no pátio da Ford Repetem palavras De amor Os militares preparam-se para a parada do amor Os cegos decifram com a testa no braile do muro a palavra amor E eu não sei Eu não sei Nas cadeias moleculares Na valsa do imperador Nos olhos da avó morta Na boca de quem me amou Eu não sei De mim nenhuma palavra Eu não sei Eu não sei falar de amor Eu não sei 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 falar de amor Eu não sei falar de amor Eu não sei 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 Eu não sei